Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso atualizado de cálculo numérico. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai resolver exercício falando um pouquinho sobre a palavra de 16 bits. A gente vai preencher essa palavra de 16 bits aqui para você entender como é o preenchimento da tua palavra de 16 bits. E essa metodologia que a gente está utilizando aqui, que a gente apresentou nas aulas passadas também, você pode utilizar para palavras maiores também. Tá legal? Beleza? Então nessa nossa aula de hoje você vai entender bem direitinho como preencher essa palavra e identificar cada coisa. Mas antes da gente mostrar isso para você, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Aqui embaixo tem uma setinha que significa compartilhar. Você clica nessa setinha ou você toca nessa setinha se você tiver com o celular e compartilha esse vídeo com duas ou três pessoas que você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo. Para a gente estar impactando cada vez mais pessoas. Fechado? Beleza? E vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para você participar da nossa comunidade exclusiva lá no Telegram onde a gente posta conteúdos exclusivos para a nossa comunidade. Beleza? Beleza? Então, olha só. Vamos começar aqui o nosso exercício que fala sobre palavras de 16 bits. Então na aula passada eu te mostrei, né? Nas aulas passadas, na verdade, eu já te mostrei. Então eu digo o seguinte, né? Quando eu falo nas aulas passadas é interessante que você assista a essas aulas. Por quê? Porque o nosso conteúdo que a gente posta aqui no nosso curso, ele é contínuo. A aula atual depende também das aulas anteriores. Tá? Então a gente mostra sempre dessa forma, né? A teoria é para você entender mais profundamente e vem para um exercício prático aqui, utilizando aquele conhecimento que a gente falou nas aulas passadas. Então é interessante que você assista esse conteúdo, que é complementar a esse. Tá legal? Beleza? E olha só. Aqui a gente tem a palavra de 16 bits, tá? A gente separou essa palavra, né? Dizendo que o primeiro espaçozinho é representativo do sinal do teu número. O segundo é representativo do sinal do teu expoente. Os outros quatro é representativo do teu expoente. E esses outros aqui é representativo da tua mantiça. Tá legal? Então você já sabe, né? Se eu digo o nome mantiça aqui, você já sabe que você vai trabalhar com aritmética de ponto flutuante. Representação de números em aritmética de ponto flutuante, tá? O teu número, se ele tiver o sinal positivo, você vai colocar dígito zero. O teu número, se tiver sinal negativo, você vai colocar o dígito um. E naturalmente a tua máquina computacional, ela vai estar representando os números em binários. E aqui no nosso canal a gente tem um curso completo de sistema de numeração onde eu te ensino sobre como transformar número decimal para binário, decimal para hexadecimal. Então tem todos esses sistemas de numeração lá pra você se aprofundar nisso aí, tá? E hoje a gente vai focar no preenchimento desse númerozinho aqui. Eu peguei um número 2,75 que tá na base 10 e a gente vai preencher esse número nessa palavra. Nosso objetivo é esse, tá legal? Se você parar pra observar lá no nosso curso de sistema de numeração, mostrando como transformar um número de decimal para binário, você vai perceber que o número 5,75, ele vale em binário, que é a base 2, 101,11. Tá legal? Você vai perceber isso lá. E como é que você vai representar esse número aqui em aritmética de ponto flutuante, já que você precisa do número em aritmética de ponto flutuante pra representar a tua máquina computacional? Vai ficar como? Vai ficar 0 vírgula, repete os dígitos, que é 1, 0, 1, 1, 1, ou seja, você tem aqui na mantissa 1, 0, 1, 1, 1, 1. Multiplicado pela base, que é 2, e elevado ao número de dígitos que vem antes da vírgula, que nesse caso é 3. Só que 3 na base 2 vale 1, 1. Tá legal? Então você já tem o teu número no formato que você precisa para representar aqui a tua palavra de 16 bits, tá? Se você parar para observar, 5,75, ou esse número aqui, que está representando ele na base 2 em aritmética de ponto flutuante, ele é um número positivo. Então o sinal, o sinal do número, ele é positivo, então ele recebe dígito 0. Tá legal? O teu expoente é 3, é um número positivo também aqui, tá? Então o sinal do expoente, como ele é positivo, recebe o dígito 0 também. Tá legal? O teu expoente é 1, 1. Então eu vou colocar aqui 1, 1 e zeros à esquerda para não mudar a essência do número. E aqui você recebe toda a sua mantissa. Olha a tua mantissa aqui. A tua mantissa é esse número aqui. E agora vem da esquerda para a direita. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1. E eu vou colocar zeros à direita para não modificar a essência do teu número representado em aritmética de ponto flutuante. E assim a gente representa bem rapidinho a palavra de 16 bits. Basta você saber como que estão as regras da representação da tua palavra de 16 bits. Essa nossa palavra, ela tem essa regra aqui, tá? Que a gente dividiu aqui, beleza? E você representaria dessa forma, tá? Beleza? Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Se o nosso curso está te ajudando. Me dá esse feedback para eu saber, tá? E além disso, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Beleza? É um prazer estar compartilhando conteúdo aqui com você. E muitíssimo obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui e por estar comigo nessa jornada. Beleza? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau.